Gente, a Marcela está querendo trabalhar conosco, né Marcelinha? E agora nós vamos fazer um teste, então, ela falou que está sabendo Word, está sabendo Excel E agora então nós vamos fazer um teste com ela, pode ser Marcela? Pode Então vamos escrever aí, no Word, eu quero trabalhar no Instituto Manudau Você sabe usar o notebook, Marcelinha? Quais programas você aprendeu? Foi Word e Gmail Gmail, está aprendendo a usar o e-mail? Muito legal Quero, ó, Marcelinha aqui fazendo o teste Fica à vontade, Marcelinha Todo o tempo seu Tá nervosa? Tá nervosa hoje? Tá nervosa? Tá nervosa? Olha só, Marcelinha O que você escreveu ali, Marcelinha? Quero O que você escreveu? Quero trabalhar no processo de manodal Gente, tá aprovado ou não tá? Arrasou, Marcelinha Agora